Música Bora lá fazer essa receita que é fácil demais Anotou os ingredientes? Então bora começar Vamos começar então cozinhando a nossa abóbora em vapor Para não encharcar de água Se preferir pode assar a abóbora no forno também Aqueça o leite e coloque o leite morno no liquidificador Junte os outros ingredientes menos a farinha e o coco A farinha e o coco deixa numa bacia, numa tigela reservado Para despejar essa mistura batida no liquidificador Dentro e misturar com a colher O ponto da massa é uma massa firme, porém mole Coloque essa mistura em uma forma untada e enfarinhada E deixe crescer por aproximadamente de 35 a 40 minutos antes de assar Não encha muito a forma, pois o pão pode crescer demais E cair para fora quando estiver assando Leve em forno pré-aquecido de 30 a 35 minutos Até que fique bem douradinho em cima E não se esquece de deixar o seu like Compartilhar com os amigos E se inscrever no canal Deixe nos comentários se você está gostando Das nossas receitas Do nosso canal E até a próxima Se Deus quiser E até a próxima